Olá, hoje é terça-feira, 7 de março de 2023 e o podcast do Grupo de Conjuntura está de volta depois de um recesso de férias no mês de fevereiro. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o futuro do crescimento da economia neste ano e a propósito nós tivemos no final da semana passada o resultado do PIB que nos ajuda até um pouquinho a pensar daqui para frente. O crescimento do PIB em 2023 foi muito positivo, uma expansão de 2,9% em cima de um crescimento de 5% no ano anterior, em 2021. E muitos fatores determinaram esse resultado, mas para ficar, digamos assim, naquilo que foi o essencial, o principal, nós temos de um lado o efeito negativo da taxa de juros alta, a Selic, uma Selic em 13,75% que puxou para baixo, mas, por outro lado, um efeito expansionista muito forte associado à extraordinária retomada do setor de serviços na esteira da reabertura desse setor pós-pandemia. Há certamente outros fatores, fatores coadjuvantes, como os gastos eleitorais, 2022 foi um ano eleitoral, o aumento do auxílio Brasil, do auxílio emergencial, do auxílio emergencial não, do auxílio Brasil, que foi no segundo semestre do ano passado, que impulsionou a demanda, mas também, pelo outro lado, houve um crescimento bastante negativo, um desempenho negativo da agropecuária em 2022. Mas vamos voltar, vamos ficar aqui nos fatores principais. Vamos partir deles, para fazer a nossa reflexão sobre a situação ocorrente e as perspectivas para 2023. Então, vamos lá, o setor de serviços, ele é um setor que responde por dois terços do PIB brasileiro e cresceu 4,2% em 2022. Um desempenho excelente para um setor que tende a ter, tende a se mover mais lentamente. E esse desempenho foi explicado, fundamentalmente, pela desrepressão de todas as atividades intensivas em contato humano com o virtual fim da pandemia e o retorno, então, pleno de viagens, restaurantes, shows, cinemas, academias, etc. No auge da pandemia, só para lembrar, este segmento de serviços, que é o serviço de prestação às famílias, chegou a sofrer uma contração de mais de 60%. No final do segundo semestre de 2022, esse setor ainda estava um pouquinho abaixo do pré-pandemia, mas pouco comparado com os 60%. Estava 44% abaixo do pré-pandemia. E os demais segmentos do setor de serviços estavam muito acima do pré-pandemia, como resultado dessa expansão ocorrida em 2022. Então, isso aí sugere que a gente já está no fim desse ciclo de serviços, de expansão de serviços associada ao fim da pandemia. Então, isso se refletiu nos resultados do PIB do quarto trimestre, onde o setor de serviços cresceu apenas 0,2% depois de crescer durante três trimestres, uma média de 1,1%. Então, a gente está pronunciando um desempenho bem pior desse setor em 2023. E, para agravar, existe um outro ciclo que também está se encerrando, ou já se encerrou, que é o da Constituição Civil, que, embora represente bem menos do PIB, é 3% do PIB, é um setor importante porque é altamente empregador. E esse setor da Constituição Civil cresceu muito a partir do segundo semestre de 2020, começou a crescer desde lá, e até o meados de 2022. Cresceu 18% nesse período. Mas, já no segundo semestre do ano passado, ele já vai crescendo, primeiro zero no terceiro trimestre, e depois um crescimento negativo no último trimestre de 2022. Então, tudo isso já mostrando um esgotamento também desse ciclo da Constituição Civil. Então, essa é a base para se esperar um crescimento baixo em 2023, que todo mundo já começou a projetar já há muito tempo, essa combinação da manutenção da política monetária contra acionista com o esgotamento desse ciclo positivo, tanto de serviços quanto da Constituição Civil. No entanto, o fator que surgiu novo já no final do ano passado, e que aos poucos vai se revelando mais e mais importante, é que existe um vetor expansionista muito importante, poderoso, que é a fortíssima expansão dos gastos públicos, viabilizada pela PEC da Transição, e que vem sendo implementado aos poucos através do aumento do salário mínimo, aumento do funcionalismo. Esses dois afetam as duas principais categorias de gasto do governo, que são previdência e pessoal, e de uma multiplicidade de outros gastos, correntes e subsídios, e de investimentos também, e que vêm sendo anunciados praticamente toda semana, e cujos efeitos devem, na minha percepção, ocorrerem já plenamente no segundo trimestre deste ano. Se a gente pensar que o déficit primário, se o déficit primário ficar em 1%, é como muitos vêm estimando, mas é uma estimativa otimista. Como o superávit primário de 2022 foi 1,3%, a diferença entre os dois indicaria uma expansão fiscal de pelo menos 2,3% do PIB, o que é uma pancada, um expansionismo fiscal, uma pressão sobre a demanda agregada bastante grande, que deverá ter efeito sobre o PIB. Poderia ser respondido com aumento de preço ou de quantidade. Acho que no primeiro momento, muito provavelmente, vai ser mais aumento de quantidade. Depois a inflação pode começar a acontecer. E acho que vai acontecer. É muito provável que aconteça. Sobretudo porque uma parte expressiva dessa expansão de gasto, dessa expansão fiscal, está associada a aumento de salários e transferência de renda para pessoas de baixa renda, com elevada propensão a consumir, o que implica um efeito multiplicador do gasto bastante elevado. É verdade que muitos têm argumentado, com razão, que existe uma outra força negativa, uma força negativa sobre o consumo, que é o elevado endividamento das famílias. De fato, está em um nível récord, muito elevado, e se combina isso com alta taxa de juros, e tem aí um fator que pode contribuir para, no mínimo, frear a expansão do consumo. Teoricamente, pode acontecer isso. Para avaliar esse efeito, a gente tem que levar em consideração, por outro lado, que esse impacto do endividamento alto deverá ser mitigado pelos programas de renegociação de dívidas, renegociação, redução de dívidas. E, atualmente, há pelo menos três em curso ou prestes a serem lançados, que é o Desenrola, que é o programa do governo federal, que é um programa bastante amplo, o da FEBARABAN, então, os bancos já estão também tendo uma iniciativa nesse sentido, e o da Serasa. Então, esses vários programas, a gente não sabe ainda qual vai ser o efeito final, mas eles tendem a mitigar esse efeito do endividamento. Enquanto o aumento da renda, que é muito poderoso em termos de fator de expansão do consumo, esse é líquido e certo. Temos que reforçar aqui também o seguinte, que pesando a favor do crescimento na balança, existe já a perspectiva, já concreta, de colheita de uma safra agrícola extremamente favorável, que contribuirá para uma expansão do PIB da agropecuária que pode ser estimada em cerca de 10%. Isso tem impacto grande no PIB. São vários fatores, e eu acho que, se eu fosse fazer aqui a minha listinha, aqui sintetizando, vou fazer a minha listinha de prós e contras. Nos prós, a gente tem, então, a expansão fiscal, o aumento do gasto público e da renda das famílias, a expansão da agropecuária de cerca de 10% e seus efeitos secundários sobre o consumo e sobre a indústria de transformação. E, eu não mencionei antes, mas existe um efeito inercial do aumento do rendimento real do trabalho e da massa salarial. O rendimento real do trabalho no último trimestre do ano passado, pela PNAD Contínua, estava no nível de 8% real, 8% acima do mesmo período de 2021. É um crescimento muito forte. E a massa salarial, que é o efeito combinado do rendimento e do emprego, já estava se expandiu no último trimestre do ano passado, mais de 12% em relação a igual trimestre do ano anterior. Então, estava assim, o rendimento médio real do trabalho e a massa total de rendimentos chegaram a um nível bastante elevado no final do ano passado. e isso aí tem um efeito inercial sobre o consumo. Isso aí do lado dos prós. Do lado dos contras, a gente tem os juros altos, os juros altos de todos os seus efeitos, o endividamento das famílias que está relacionado a isso. É uma incerteza que é bastante grande, que tem aí a questão fiscal como um dos seus principais fatores determinantes, enfim, e a incerteza sobre o que vai ser feito em relação a ela. Pode ser que isso aí diminua agora com o anúncio em breve do novo arcabouço fiscal. vamos esperar e vamos analisar quando isso acontecer. E, finalmente, na listinha dos contras, o esgotamento dos ciclos expansivos do setor de serviços e da construção civil. Aliás, eu acrescentaria mais um pontozinho que eu deixei de falar, que foi a poupança acumulada pelas famílias durante a pandemia, que foi muito grande, a gente tem trabalhos sobre isso, foi muito importante no Brasil, como em outros países do mundo. Ela ajudou a alavancar os gastos com viagens, etc., dos gastos de consumo em 2022, e isso aí em algum momento vai se esgotando. E, para finalizar, tem a economia mundial, que a gente tinha uma expectativa muito negativa em relação à economia mundial, todos tínhamos, e, recentemente, essa expectativa vem melhorando. Primeiro, porque a China está se recuperando muito rápido depois do fim da política de Covid-0, e, em segundo lugar, que a economia americana e europeia também tem mostrado uma resiliência maior do que se esperava em relação, frente à política monetária contra acionistas do que está ocorrendo por lá. Então, há uma expectativa de que a economia mundial não jogue tão contra quanto a gente esperava até há pouco tempo atrás. Então, em face de tudo isso, e também da incerteza em relação aos próximos passos da política econômica, e o governo que está ainda iniciando, a indefinição sobre o crescimento desse ano é muito grande, muito grande. Então, qualquer previsão está sujeita a muitas ressalvas quanto à sua precariedade nesse momento. Mas, feita essa ressalva, um cenário que me parece plausível é de um crescimento em aceleração do primeiro para o segundo trimestre desse ano, por força, sobretudo, do expansionismo fiscal e da agropecuária. Isso é praticamente o crescimento contratado. E, seguido, no segundo semestre, de uma desaceleração provavelmente acentuada, quando os efeitos negativos passariam a superar os positivos. Por quê? Essa mudança de correlação entre forças expansionistas e contracionistas ocorreria principalmente no caso de uma corrosão dos rendimentos do trabalho no contexto de aumento da inflação, que é uma possibilidade e também pela queda dos investimentos associado a aumento de incerteza e manutenção dos lucros elevados. Isso aí é um cenário. Nesse cenário, a economia cresceria mais e a inflação também seria maior do que o que vem sendo apontado pelo relatório Fox do Banco Central. O Fox aponta um crescimento do PIB de 0,84 em 2023 com a inflação ficando em 5,9. no cenário acima que eu estava referindo, o crescimento do PIB poderia chegar a algo entre 1,3 e 1,5% neste ano, mas com desaceleração no segundo semestre. Contudo, tudo isso que eu estou falando aqui está ainda dependendo de um jogo de um jogo entre o governo, entre a política econômica de um lado e o mercado do outro, mercado aqui entendido não como apenas o mercado financeiro, mas também como as empresas do setor produtivo e os consumidores. Então, neste jogo, esse jogo ainda está começando e muitas iniciativas do governo, iniciativas críticas como a reforma tributária e, sobretudo, esse novo arcabouço fiscal, etc. Então, essas iniciativas que a gente ainda não sabe quais vão ser e as reações dos agentes econômicos, quer dizer, que também a gente ainda não sabe. Então, essa movimentação das peças nesse jogo podem afetar substancialmente os resultados que a gente hoje possa esperar. Então, nós vamos estar acompanhando e comentando esse jogo nos próximos podcasts aqui do grupo de conjuntura. Então, até a próxima terça. Transcrição e Legendas